A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 4-3, a vantagem que a Doppler, a Alemanha, tem nesta segunda meia-final do Espinho Open. Muito claro para servir. E em escola, nesta altura, nesta primeira, o set da segunda meia-final do Espinho Open. Ati Punk de tuplas, sérios masculinos, recordo. Estamos no frente da frente da Letónia, da Alemanha. Agora, serviço para o rumo da Letónia. Semelis. 10. Perdão. 5-3. A alteração aqui no... Na cá, a informação. Sra. Lento do Hitler, para se ver. Atenção aqui no Pongo, nesta altura, 5-4. Mendes, para se ver a Letónia. 6-4 agora. Nesta primeira, o set da tola, 12 vezes o rumo da Alemanha. Que grande ponto é o Hitler da Alemanha. 7-4 para já. E a pergunta deste primeiro set, 3 pontos, tudo de serviço. A resposta da Semelis, nesta altura, fantástica, Letónia. A resposta, para 2 pontos, de serviço para a Final Office. 3 pontos, amanhã na frente. É fácil para quem sabe. Boa tarde, bem-vindos. Oi, seis, dois pontos da Lara. Semelis, nosso abenço. Conta a manhã. São 3 pontos agora. A diferença, 9-6. Vou para se ver. E aí, dois, três, dois, três. A vida da Alemanha, eu posso ver. Muito bom, Mendes. Vamos na segunda, meio-final deste Espiúlope, a Active Bank. 3 pontos agora. A România, na frente. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Na frente, vamos ver o que é que dá o segundo sete, qual será a resposta da tropa da Letónia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é que dá o segundo sete, qual será a resposta da Letónia. Vamos ver o que é que dá o segundo sete. Vamos ver o que é que dá o segundo sete. Vamos ver o que é que dá o segundo sete. Vamos ver o segundo sete. Vamos ver o segundo sete. Vamos ver o que é que dá o segundo sete. Vamos ver 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 o segundo sete. Cheguei aqui. Nós estamos mostrando na Alemanha, nesta altura, 5-4, Tulco, no serviço Bruno, da dupla direto, Alemanha. Seis, quatro, agora, dois votos para a Alemanha. Excelente. Bloco. My Love segurou o serviço da Letónia. Nesta altura, 3 pontos de vantagem para a dupla da Letónia. Na altura em que então pedido time-out, o Cardo que no primeiro set, a Alemanha levou o menor por 21-15. A dupla Toll e Wickler. Agora, melhor, a dupla da Letónia, Svindes e Smyloves com 7-4, 3 pontos no segundo set. E o show? Vamos a juntar a luna e o sol. Súbeme a la radio, que esta é a mi canción. Siente lo que va subiendo. Traime el alcohol que grita el dolor. Vamos a juntar a luna e o sol. Huyendo del pasado, de cada mandado. Por favor, no tengo ningún modo de borrar nuestra historia. Música São exatamente dois pontos de levar a 7 a 5 Nesta segunda sete, Letónia na frente Agradeço o plano, é claro A manhã 8 a 5, Mendes para servir da Letónia Esta a resposta então da dupla na Alemanha nesta altura 8 a 6 Vou dar então para servir o número 1 da Alemanha Tolo da dupla, Letónia Paso em novo, trai-me lá no, te pina no Uh! Yes! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá, você tá um prazer sobre ele. Já a honra e na chão de 15-12. Víctor Brunos e Vícius do Roche. A turma do Red. O que é isso? 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 Vamos lá? O que é isso? 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 O que é isso?